Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade ao curso de Programação Orientada a Objetos em Java do professor Marco Mado. Aproveitando aí eu convido vocês a seguirem o blog do professor Marco Mado, ok? O canal do YouTube também, para quem ainda não assinou o canal, aproveita, assina o canal para que você seja notificado das aulas em vídeo. É muito importante que você assista as aulas anteriores para tirar o máximo proveito desse curso. Hoje nós vamos falar sobre os métodos Getters and Setters, muito importantes para padronizar o seu projeto, para dar segurança aos dados e você trabalhar de forma mais produtiva. Vamos falar também sobre o que são classes pojo, certo? Essa aula aqui, ela vai refatorar o projeto que foi criado na segunda aula, onde nós criamos uma classe pessoa, atribuímos ali valores para nome, data de nascimento, cidade natal. criamos alguns métodos como caminhar, dormir, eram métodos apenas conceituais. Só que agora nós vamos sofisticar um pouco essa classe, né? Deixar ela mais profissional, digamos assim, mais padronizada dentro das boas práticas de Programação Orientada a Objetos aí com Java. É importante que você leia, né? A aula teórica, tá certo? Para você entender conceitos aí que eu vou passar no vídeo. Ok? Então vamos lá. Usando o NetBeans, estamos aqui na aula 3, tá certo? A aula 3, eu criei a aula 3 e apenas copiei a classe Java para dentro do projeto, para que vocês possam visualizar o que vai ser alterado, né? Então vamos aqui. Na classe nós tínhamos aqui um atributo altura, data de nascimento, cor dos olhos e assim por diante, né? E criamos aqui alguns métodos, comer, dormir, correr, estudar, resolver um cálculo de adição dentro dessa classe. Mas isso a gente não faz no sistema normal, no sistema de produção mesmo. No projeto, a gente trabalha com boas práticas de Programação aí. Então como estamos falando sobre os Getters e Setters, eu vou tirar todos esses métodos, ok? Esses métodos não fazem parte aí da filosofia de trabalho esperada aí para um sistema mais completo, né? A partir de agora, quando eu precisar acessar os atributos de uma classe, esse acesso vai ser feito através dos Getters e Setters. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, eu vou ter que mudar de público para private todos os atributos que nós criamos aí na aula 2 para essa classe, certo? Então agora eu não consigo mais acessar esses dados. Vou instanciar aqui para vocês verem. Pessoa Amado igual a new pessoa Pronto, eu instanciei um objeto. Se eu tentar acessar os atributos, veja bem, não aparece aqui, eles estão protegidos, eu não consigo acessar. A única maneira de acessar agora é através dos Getters e Setters. Para isso eu preciso criar os Getters e Setters lá na classe. Aqui no NetBeans, você clica com o botão direito, você tem a opção aqui, inserir código, e aqui você tem Getters e Setters. Esses são todos os atributos definidos para a classe. Você pode ver que tem a altura, que é dobo, cidade natal, que é string, data de nascimento é date, e assim por diante. Então, marca todos eles, clica em gerar, e aqui ele gerou para você todos os Getters e Setters. Certo? É só salvar. Vamos voltar lá no programa. Agora, veja bem. Amado ponto. Aqui agora eu tenho acesso a altura, cidade natal, eu posso setar, né? Setar a altura, setar a cidade natal. Qualquer atributo daqueles que estavam definidos na classe, eu consigo agora trabalhar com eles. Vamos voltar aqui só para fazer uns comentários. observa o seguinte, a altura é do tipo double, ok? Quando os Getters e Setters são criados, eles respeitam os tipos dos atributos. Então, observa aqui, se eu utilizar o método GetAltura, na assinatura do método, ele vai me devolver um valor double, né? Esse retorno aqui, que vai devolver a altura, é do valor double. Note também o seguinte, que o atributo é privado, mas o set e o Get é do tipo público. Ou seja, eu consigo acessar ele fora da classe. Aqui no caso do setAltura, observa que eu estou recebendo um valor na assinatura do método. Esse valor, ele é do tipo altura. Se eu tentar passar um valor diferente no set, o Java, o complador, vai reclamar, não vai deixar eu atribuir um dado aí que não é do mesmo tipo. Em outras palavras, né, eu não posso colocar uma girafa dentro de um copo de café. Tem que ser tudo do mesmo tipo. Certo? Então, vamos fazer um exemplo aqui agora. Eu vou tentar, veja bem, eu vou tentar setar, para setar, para você acessar os dados, né, você usa aqui os métodos GetSet. Então, eu vou pegar, eu vou tentar setar uma string para a altura. Um, um valor do tipo string. Olha o que vai acontecer aqui. Ele já está reclamando, incompatível tipo, né, não é possível converter string em double. Ou seja, ele não aceita. Eu só posso digitar um ponto setenta e nove, por exemplo. Aqui, está ok. Vamos tentar fazer o contrário. Mado ponto set nome igual a dez. Aqui também, olha só, incompatível, tipo, eu não consigo colocar o valor inteiro dentro de uma string. Tem que tomar cuidado com algumas sugestões que ele te apresenta, né, ele fala que se quer converter constante no tipo inteiro, etc, né. Então, você tem que tomar bastante cuidado, senão você pode seguir as dicas aqui do NetBeans e acaba se enrolando. Né, vamos colocar aqui, marcar Aurélio. Ok. Vamos setar aqui, mar do ponto sete, cidade natal, Brasília, mar do ponto sete, nacionalidade, brasileira, brasileira. Então, eu consegui, né, atribuir o valor para o nome, para a cidade natal e para a nacionalidade. Como que eu pego esses dados agora? Então, veja bem, eu vou usar os métodos setters para setar valores. E para buscar os dados, recuperar os dados, né, eu vou usar o método get. getNome, por exemplo, getNome, getNome, traz o nome aí para nós, o que foi setado previamente. Cidade natal, mar do ponto getCidadeNatal, nacionalidade, nacionalidade, ponto, getNacionalidade, e tá aí. Aqui, eu setei os valores para os atributos, usando os sete nomes, sete cidade natal e sete nacionalidade. Aqui, eu estou buscando os dados através do getNome, getCidadeNatal e getNacionalidade. Vamos salvar, vamos executar, e tá aqui, pessoal, setNome, né, tá aqui também, setCidadeNatal e aqui, o set nacionalidade, apresentados aí através dos métodos getNome. Só para finalizar, vamos falar um pouquinho sobre a classe Pojo, certo? Uma característica da classe Pojo é que ela não tem métodos a não ser os métodos getNome e setNome. Ela tem o seu construtor, no caso dessa classe aqui, o construtor, ele não está especificado, mas eu posso criar o construtor aqui apenas de forma didática, público e pessoa, e não vou colocar nenhum comportamento para o construtor. se eu não fizer isso, se eu deixar sem o construtor, dá na mesma, porque toda classe tem o construtor padrão e ele é do tipo público, tá? Mas eu estou deixando aqui de forma didática. Então, o modelo de uma classe Pojo é o seguinte, você tem os atributos do tipo privado, você tem o construtor da classe e você tem os getNome e setNome e mais nada. Diferentemente da classe anterior da aula 2, que foi apenas para dar aí uma introdução ao conceito de classe, onde nós tínhamos aqui, veja bem, os atributos do tipo público, né? O nosso construtor está aqui e eu tinha métodos de comportamento aí da classe, no caso, a classe Pessoa. Uma pessoa sabe correr, uma pessoa dorme, uma pessoa come, uma pessoa estuda, uma pessoa fala, né? Agora, quando a gente trabalha com o conceito de Pojo, isso não existe, tá? Os métodos, o que a classe sabe fazer, esses métodos serão criados em uma outra classe de apoio, que nós chamaremos ela de controle ou um BIN gerenciável. Mais pra frente, nós vamos estudar sobre isso aí. Mas é isso aí, espero que você tenha gostado da aula, convido você aí a compartilhar essa aula com seus colegas e participe das aulas anteriores se você perdeu qualquer uma das aulas, né? Nós já estamos aqui na terceira aula e o curso não para, mande suas dúvidas, eu teria o maior prazer em ajudar. Muito obrigado, tudo de bom pra vocês. e aí o